Sou o Pedro HMC, esse é o Deu na Semana, o jornal com as notícias que você não vai ver com o vizinho da Pabllo Vittar, que ele não conseguiu ouvir meu convite. Acho que ela tava furando a orelha, né? Na edição de hoje você vai ver LGBTs roubando a cena no Meet Gala, com os melhores looks, claro! E ainda no close certo tem Alemanha realizando reparação histórica e jogador do Fluminense. No close errado tem Bolsonaro, claro! E quem mais? Ex-seguidores de Igor Cossu, Roberto Jefferson e Theo Becker. Ator gay que fez novela no SBT tem morte ainda sem explicação, Queer Eye virou Lego, Filho do Popó namorando e a Maitê Proença também namorando com Adriana Calcanhoto. Claro, tem momentos tão úmida trazendo as cenas mais 18 da animação Key Force e o jesuíta Barbosa de calcinha, é isso mesmo, não sai daí! E bora ver o look de algumas celebridades LGBTs que passaram pelo Meet Gala 2021, um dos eventos mais luxuosos do mundo, organizado pela Vogue. Vamos começar com o fofo do Elliot Page, que vestiu essa flor verde no terno não à toa, ela simboliza o pensador britânico Oscar Wilde, preso em 1895 por ser gay. Uma vez, ele pediu aos amigos que fossem a estreia de uma peça sua com uma flor verde no bolso, e desde então isso se tornou um símbolo secreto pra identificar homens gays quando isso era um crime, você não podia nem falar que era gay. Teve também a MJ Rodrigues e a India Moore do elenco de pose, maravilhosa, saudades inclusive. Teve também a Nick Tutorials, youtuber trans, e também teve Funk Ocean, gatíssimo, combinando o cabelo com a cara, pela cor desse bebê no colo. Também teve Hunter Schafer com esse look aterrorizante de olhos brancos. Teyana Taylor, Lil Nas X, que foi belíssimo, pronto pra dormir caso pegasse no sono, já todo colchoado, e depois ele tirou essa capa aí e virou esse look de robô incrível dourado. Por fim, ele ainda tinha um look todo brilhante e colado no corpo, que eu amei, ele arrasou demais, né? Teve também o Troy Steven, no vestido pretinho básico, Dan Levy, Ben Platt, Jeremy O'Harris, Keke Palmer, Janet Mock, Kristen Stewart, Tom Daly e Tom Ford. Ufa, e quer ver a lista completa das celebridades LGBTs que passaram por lá? Tem na matéria aqui na descrição do vídeo, beleza? Visando a reparação histórica da era nazista, a Alemanha vai indenizar um total de 250 pessoas LGBTs que foram, de alguma maneira, afetadas pela lei que punia homossexuais na época. Serão pagos um total de 860 mil euros ou mais de 5 milhões de reais a essas vítimas. Arrasou. Close certo também pro zagueiro Nino, do Fluminense, que entrou em campo com camisa 24 pra homenagear LGBTs. O jogador, que é cristão, falou da importância de se defender a causa LGBTQIA+. Eu vi muitas pessoas vindo falar comigo, questionando o fato de eu ser cristão como se fosse uma contradição. Mas Jesus ensinou o amor, pregou o respeito entre as pessoas. Disse ele, falando muito bem aí, rasou demais. E depois que o talvez futuro presidenciável Eduardo Leite disse que pauta LGBT não seria algo prioritário na sua campanha presidencial, a Pepita, sempre sem papas na língua e sempre sensata, mandou ver no Instagram dele. O presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar 150 mil reais por homofobia. Jair Bolsonaro. Sendo assim, o primeiro presidente da história do mundo a ser condenado por esse tipo de crime. A ação, que já durava mais de 10 anos na justiça, foi motivada por declarações homofóbicas feitas por ele no programa CQC da TV Bandeirantes muitos anos atrás, em 2011. Foram tantas vezes que se juntar a mais um super pop, podia pedir o dobro de indenização ao Bolsonaro, à RedeTV, por transmitir tanto discurso homofóbico por tantos anos. Vai esperar o que também, de uma emissora que emprega um lixo tipo Siqueira Júnior? Enfim. Essa ação contra o Bolsonaro por homofobia, vale lembrar, foi movida pelo Grupo de Universidade de Niterói, que inclusive me levou pro Parada de Niterói, que eu amei, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Também foi movida essa ação pelo Gai e o Cabo Fri, com a indenização ficando para ações contra a LGBTfobia. Bolsonaro recorreu da decisão pelo STJ, que mandou a ação agora pro STF julgar. Agora cabe ao STF cumprir com a sua obrigação, né? Estamos só aguardando aí a condenação do Bolsonaro por homofobia. Falando em político desprezível, Roberto Jefferson foi condenado por ter sido homofóbico com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que a gente acabou de falar, talvez presidenciável. No início desse ano no Twitter, quando Roberto Jefferson chamou o Eduardo Leite de O bandido de estimação dos Bolsominion agora vai ter que pagar 300 mil reais e a quantia deve ser destinada ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do Ministério Público. Close errado também pros ex-seguidores do ator Igor Coço, que parece que tem a sexualidade meio mal resolvida, masculinidade frágil. O que acontece é que ele, que atuou recentemente em Salves Quem Puder da Globo, revelou que perdeu mais de 15 mil seguidores de uma vez, depois de postar uma foto em que aparece beijando o namorado, o bailarino, era um leal. Depois disso, ele fez um Reels ótimo sobre essa história. E Igor, como já dizia Joelma, assim a gente não perde, a gente se livra. E o eterno ex-Fazenda e ex-G Magazine, que prestígio né, Théo Becker, foi criticadíssimo na internet depois de dizer que tentou ser gay e não conseguiu, e que respeita a escolha de cada um. Até falar que tentou e não conseguiu seria legal pra mostrar pras pessoas que ser gay não é uma escolha. Agora, em seguida, ele falar escolha, até quando que a gente vai ter que explicar que sexualidade não se escolhe? E bora ver o que deu no Insta nessa última semana! Teve aí a abertura do Queer Eye virando Lego, olha que fofo esse vídeo! Quem quiser ver completo, tem aqui embaixo o link! Teve também o boy lixo, fazendo a tradicional selfie na academia, que se não tirar não cresce, né? Inclusive ele já inaugurou uma nova conta no Instagram, que ele teve anterior deletada, já não bastasse um OnlyFans, que ele não conseguiu ser aceito pela plataforma, teve que fazer o próprio site aí com seu material mais 18, de falar que o gay empreendedor sofre nesse planeta! Deus do céu! E teve também a Mel, sempre maravilhosa! E também na hashtag biscoito da audiência teve o João Paulo Oliveira, que frio não passa, né? Que tá bem coberto, que nem eu! Teve o Félix tomando um sol no Caribe, nada mal, né? E teve também esse casal muito fofo, João Pedro e Gabriel, lá de Goiânia, ou lá em Goiânia, não sei se eles são de lá, mas eles estavam lá. A polícia de São Paulo investiga as causas da morte do ator Luiz Carlos de Araújo, que fez a novela Carinho de Anjo no SBT. Ele, que era abertamente gay, foi encontrado morto, infelizmente, já há alguns dias no seu apartamento. As hipóteses são suicídio descartado por amigos de família, que dizem que ele não sofria nada de depressão, de algum quadro que levasse a esse quadro, overdose ou assassinato. Eu particularmente fiquei arrasado com essa notícia, porque eu conheci o Luiz por uns amigos em comum numa viagem que rolou uns anos atrás, e era uma pessoa doce, preocupado com a saúde, animado, um querido, fazia trabalhos de caridade, que eu sabia, enfim, eu fiquei bem chocado de saber disso aí, que esteja na luz agora, e aliás, era algo que ele emanava e eu pude perceber pelo pouquinho que a gente conviveu. O filho do ex-pugilista Popó, lutador, que eu admiro, na carreira e no pessoal, por sempre ter sido um exemplo de acolhimento e tolerância com o filho, mesmo vindo de um meio homofóbico. O Juan Freitas, o filho dele, apresentou aos seus seguidores o namorado, Matheus Azevedo, que no futuro também vai ser médico como ele. Discretos quanto ao relacionamento de ambos, Matheus resolveu homenagear seu namorado no último dia 14, por ocasião do seu aniversário. E falando em novo casal famoso, Maite Proença chegou ao Vale, foi noticiado que tá namorando com ninguém menos que Adriana Calcanhoto. A novidade foi celebrada por muitos LGBTs pela internet, que deram boas-vindas ao Vale, a esse casalzão que eu já shipo também. Aos 29 anos, o modelo europeu Tom Bruce revelou ao Sunday Deluxe que gosta de experimentar de tudo sexualmente, saindo do armário aí como biopansexual, revelando que já participou até de uma orgia gay. Sorte desconvidado, né minha filha? No último dia 7 de setembro, o ator jesuíta Barbosa surpreendeu fãs ao publicar duas fotos usando calcinha de renda nas suas redes sociais. Quem aí tem esse fetiche? Quem não tem? Que eu vejo que os gays se dividem entre os dois grupos, né? Comenta aqui embaixo de qual você é. Bom, segundo informações do portal GayBlog, com o cropped verde, o ator deixou a calça jeans levemente arriada pras imagens, deixando à mostra sua roupa íntima fazendo a pira dos fetichistas. E a animação Queer Force ou Força Queer da Netflix chegou chegando! Se trata de um grupo formado por um espião gay e sua equipe ali, sua trupe LGBTQ, que fazem de tudo pra provar seu valor à agência que o subestimou. Promofobia! E eu tô assistindo gente, tô achando incrível! E como a gente tá num momento tão úmido aqui, um spoiler picante, uma cena bem mais 18 que rola num episódio. Não posso mostrar aqui todos os frames, que o YouTube tem que ser mais family friendly, mas quem quiser ver mais já sabe onde encontrar, né? E esse foi mais um Deu na Semana, curtiu? Comenta aqui embaixo então seu close errado favorito, seu close errado mais detestado, Bolsonaro sendo condenado, a gente abre um sorriso quando vê um negócio desse, dá até uma esperança no futuro do Brasil. Qual o casal que você shippa mais, Maitei, Adriana Calcanhoto, Juan Freitas e Matheus Azevedo? E você é do Tim Calcinha, Tim Cueca, enfim, gosta desse fetiche, detesta? Conta aqui embaixo também que quero saber. Lembrando que Põe Na Roda tem vídeo toda terça e sexta, e na última terça eu lancei o vídeo da World Pride 2021 na Dinamarca. E tá incrível gente, sério, vai assistir agora, beleza? Beijo, até o próximo vídeo.